Fala pessoal, é o Isaac Nara e hoje o vídeo vai ser aqui bem rapidinho, que é só pra avisar que tem muita gente aí no canal pedindo troca de inscrição Pra quem não sabe, troca de inscrição é quando você fala pra outra pessoa trocar e se inscrever, tipo, você tem um canal e eu tenho, né pai? Tipo, se eu tenho um canal e eu tenho também, aí eu falo, pai, se inscreve no meu canal que eu se inscrevo no seu A gente não faz isso porque a gente quer conhecer novas pessoas e pescar, a gente não tá ligando pra monetizar A gente agora só tá pensando mesmo em conhecer novas amizades E às vezes a gente, as pessoas se prendem muito nisso e eu vejo que a maioria dos canais novos fazem muito isso, muito Por exemplo, cria um grupo pra que todos assistam os vídeos uns dos outros pra monetizar rápido Não é o foco do nosso canal, o Isaac tem apenas 11 anos, né? Tem que viver, tem que brincar, tem que aproveitar, é um canal infantil Então, por exemplo, a gente vai gravar vídeos em outros estados, visitando nossos parentes, em açougues, em estradas Fazendo novas amizades, conhecendo novos pesqueiros e principalmente ensinando algumas coisas pra vocês Então, essa é a dica que a gente tem que dar, na verdade uma resposta aí Pra as pessoas que tem chamado a gente pra trocar inscritos, né? Trocar inscrição, a gente não faz troca de inscrição, a gente respeita, né? Isaac, quem faz Mas não é o foco do nosso, do canal Então, como não é o foco do canal, a gente, infelizmente, a gente vai ficar devendo essa aí pra vocês Porque a gente não vai trocar inscrição, né? Esse é o vídeo, então assim Agradecemos aí, um pouco mais de mil inscritos que a gente tem no canal Tá? E esperamos fazer novos vídeos aí Tem vídeos sendo editados Mas aí, o último que eu fui pescar o Isaac não foi Porque ele tinha um evento da escola E tava também muito frio, né? Ó, como o Isaac tá ainda aí, ó Todo agasalhado Tá muito frio ainda, mas assim que der uma maneirada no frio A gente vai gravar novos conteúdos pra vocês, tá, pessoal? Então assim, algumas pessoas trocam inscrições Nós não trocamos, mas a gente respeita quem faz Certo, Isaac? Finalizar aí o vídeo, Isaac Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, comente e compartilhe Tchau, obrigado E fique aí ligado Nos novos vídeos que vai ter aí no canal